O que que você queria me falar? Você tá triste? Ah, eu tô sim, muito triste. Porque você sabe, né? Eu gosto de brincar, pular, me divertir. Gosto de ser criança. Mas minha infância acabou. Quê? Elita, como assim? A infância acabou de uma hora pra outra? A infância de uma pessoa não acaba nunca. Como assim não acaba nunca? Seu pai é criança, por acaso? A infância tá no coração da pessoa. Como eu tava brincando na rua, aí meu pai quis brincar comigo de taco. Com os meus vizinhos. Aí a gente ficou brincando, brincando, brincando até tarde. Mas não é esse tipo de criança que eu tô falando. Mas eu tô falando de não ter mais o corpo de criança. Já sei. Tá com tetinha! Claro que não, Luiz. É uma coisa bem pior do que isso. O que? O que que aconteceu? Eu tô com uma espinha na testa. Isso não é espinha. É só uma picadinha de pernilongo. Luiz, olha de perto pra você ver. Deixa eu dar uma olhada. E aí, olha de perto pra você ver. Eles estão se beijando. Isso é uma cara de pau, Luiz. E você também, Luiz. Vivia falando, hein, criança não namora, criança não namora, criança não namora. Oi, vocês estão namorando. Toma um gole aí. É por isso, né, Anitta, que você não queria que eu namorasse. Vivia falando pra mim, você é baixinha demais, você é baixinha demais pra namorar. Quando tiver 15 ou 17 anos, você pode. Ai, que chata. Parece minha mãe. É porque essa pilantrinha aí queria namorar com o Luiz. Nossa, Luiz, pra que tomar tanto rápido? Por isso, né, Luiz, que você falou pra mim pelo telefone que ela tava perdendo a infância. Deixa eu ver agora o que eles estão fazendo, que eu vou mandar tudo pra Carol. Tão de casalzinho. Tão de casalzinho. Vocês são um dano e vagabundo. Isso que vocês são. Tá bom, seus lixos? Caramba, Luiz, acabou dizendo você beber rápido. Pega a laminha pra gente. Já joga no lixo. Vai. Ué, por que que ele foi embora? Por que ele deixou ela sozinha? Penita. Olha quanto que deu. Ó, num saquinho. Legal. Essa é a nossa geração. Olha esse coquinho. Caramba, eles tão comendo coquinho sem a gente. Vai acabar com todo o como. Caramba, as meninas não vieram mesmo, hein? Nem a Carol, nem a Olga. Luiz, você falou com ela mesmo? Com elas não. Eu falei com a Olga e ela disse que eu tava indo lá pra casa da Carol chamar ela. Que estranho. Elas não vieram mesmo. Vamos andar pela hora lá da praia? Eu não quero não, tô cansadíssima. Olá! Eles tão deixando a gente. Quer saber? Vou seguir eles também aí. Olá! 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 Olga! Aquele banquinho eu te conto tudo. Carol, pode contar tudo sobre a Anitta. A Anitta é uma farsa. A Anitta primeiro marcou um encontro com o Luiz. Escondido a gente, tomou coco, comeu laminha. Depois, foi, ficaram que nem gama e vagabundo lá. Depois soram, ficaram mexendo o canudinho. Depois, sabe o que eles fizeram? Pedindo pra moça cortar, foi pra lá, ó. Olha eles ali. Eu tô com o áudio deles. Eu vou te mostrar até a foto. Não acredito nisso. Caramba! Eles tomando água de coco. Sim, nós duas. Sim, olha essa. E ele comendo laminha. Sim, nós duas também. Olha essa. Ah, não. Não pode ser. Ele mexeu no cabelo dela? Não. E sabe o principal que eles fizeram? Se beijaram na boca. Ah, Olga. Eles se beijaram na boca. Até parece que eles se beijaram. Eu juro. Eu até tirei a foto do beijo quando eles se beijaram. Caramba! Eles se beijaram mesmo. Sim. Eles são muito cara de pau. Anitta e o Luiz. Quando eu fui querer dar um selinho no Nelsinho, falaram, quem é esse não namoro? Quem é esse não namoro? Ah! 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 Então, em que região dessa perna tá doendo? No joelho. Mas por que será que você tá sentindo essa dor? Porque deve ser dor do crescimento. Porque eu tô crescendo. Ai, você pensa nessas coisas de novo. Olga! Você sabe o que a gente tem que fazer? O que? Desmascarar os dois. Vamos lá? Vamos. Vamos agora. Olá, causalzinhos. Eu quero dizer que vocês estão namorando. E olha que eu tenho prova, mocinho. Que prova? O que você tá falando? Eu tirei foto dos dois. Ah, tem foto? Foto de que, minha filha? Então, mostra. Mostra, Olga. Mostra mesmo. Pega o celular. Então, me diga o que que é isso. Isso daqui, Luiz. Pode me dizer o que que é? Pode. Eu não tava beijando ela. Eu não tava beijando. Eu só tava vendo a espinha dela. Isso. A gente tava fazendo um campeonato de sopro. Ah. E mais isso, mocinho. É, mocinho. Você pode me explicar o que que é? Você fazendo carinho no cabelo dela? Não. Eu só tava tirando uma folha do cabelo dela. Nossa, Anitta. Carga uma folha no seu cabelo. Cadê? Tira. Deixa eu tirar. Ah. E mais isso, mocinho. É, mocinho. Não. A gente não tava nada de moldada. É só aproximar a foto. Aproxima. Vocês fizeram uma grande descoberta. Eu nem tô namorando com o Luiz. A gente só fica sendo amigo. Vocês chegam tarde no negócio e vêm falar merda. Eu só tava intrigada com a minha espinha. Eu falei que eu deixei de ser criança quando apareceu essa espinha. Caramba, eu nem gosto do Luiz esse feio aí, ó. Oxe, eu não sou feio não. E você com essa espinha sem graça na terra. Pela tua boca, você fez também. É muito fácil a gente ser injusta. Hoje eu fui injusta com uma amiga. Eu olhei uma coisa que parecia ser uma coisa. Mas na verdade era outra. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. E a lição que eu tomei é que a gente nunca deve tirar conclusões precipitadas. Porque quando a gente faz isso, a gente pode julgar o outro de uma maneira errada. Isso não é legal.